Olá, boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. O juro não caiu ontem e não há sinais de corte à frente. E em reação, o presidente Lula voltou a atacar o Banco Central e Roberto Campos Neto, presidente da instituição. Resultado disso? Dólar em alta de mais de 1% a R$ 5,28, quase R$ 0,29. E o real foi hoje a moeda com pior desempenho entre as quase 40 mais negociadas no planeta. A Bolsa de São Paulo teve queda superior a 2%, perdendo primeiro os 100 mil pontos, depois os 99 mil pontos e finalmente perdendo os 98 mil pontos. Hoje, o Ibovespa ignorou totalmente as altas vistas no exterior, como em Nova Iorque. E assim, a Bolsa Paulista fechou o dia no menor patamar desde 19 de julho de 2022, quando a campanha eleitoral ainda nem tinha, de fato, começado. Nos últimos cinco pregões, o Ibovespa perdeu 5,5%. No mercado de justos futuros, todos os vencimentos terminaram o dia em alta, com o ajuste diante do Banco Central mais rígido que o esperado por alguns analistas. Essa onda de aversão ao risco foi girada, primeiro, pela decisão do Banco Central, que ontem não trouxe nenhum sinal de alívio no cenário para os juros. E também por causa dos novos ataques do governo contra o Banco Central. Em Itaguaí, no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que não há explicação para o juro em 13,75%. Sobre Roberto Campos Neto, Lula disse que ele não foi eleito pelo povo, não foi indicado por ele. E quem deve cuidar de Roberto Campos Neto é o Senado Federal, onde o presidente do Banco Central participa com regularidade de audiências sobre o trabalho do Banco Central. E na Bolsa, o sinal de que o juro não vai cair atinge em cheio as varejistas que dependem de crédito ou sofrem com o juro alto. Entre as ações, hoje Magalu caiu mais de 13%, Via, Dona das Casbaia e do Ponto e Pets perderam mais de 7%, como você vê na tela. O CNN Mercado fica por aqui, a gente volta amanhã às 9h25 da manhã. E agora você fica com o Arena com Felipe Moura Brasil. Boa tarde. Boa tarde.